A gente está aqui com a Raquel Forastieri, ela acabou de sair do painel ali falando sobre comunidades e a gente vai fazer algumas perguntas para ela como palestrante sobre a visão dela do evento do Conecta 2019. Raquel, primeiramente, qual foi a tua visão do evento, o que você achou, o que você sentiu do público? Eu acho importante esse tipo de encontro, e o Paraná existe um ecossistema aqui muito forte, eu sou de São Paulo, eu não tenho esse conhecimento sobre a região, mas deu para ver e deu para sentir o quão as pessoas estão felizes em estar aqui e consumindo, durante a palestra ali deu para ver que todo mundo estava muito atento ao conteúdo, então é muito legal ter essa percepção. A gente tinha hoje centenas de empreendedores, estudantes, profissionais do mercado, e você acha que quem vai aproveitar melhor esse conteúdo no futuro? Quem estava aqui vai conseguir usar isso da melhor forma? Eu acho que sim, falando de comunidades, que foi o painel que eu participei, eu acho que a gente fala de comunidade tem uns anos, tem três anos que eu falo de comunidades, e lá atrás era uma conversa, hoje é outra, então eu acho que a estrutura da comunidade é algo que só tende a evoluir, porém eu não acho que vai acabar do dia para a noite, não acho que é algo que todo mundo precisa sair correndo e criar a sua comunidade. mas muitas já existem, então às vezes você pode usar isso ao seu favor, dentro do seu negócio, para conhecer gente, para fazer relacionamento, então eu acho que comunidades em geral não é um tema passageiro, acho que cada vez mais as marcas em geral tem que olhar para a comunidade, tem que olhar para os membros de uma comunidade, então eu acho que isso é mais, a gente está num processo aí que eu acho que não vai acabar amanhã, sabe, é uma coisa que é mais perene. Legal, e o próprio evento ele tem esse mote do Conecta, da conexão, das pessoas estarem mais próximas, e até o que a gente está fazendo aqui, a gente percebeu que no final do painel muita gente veio falar com você, quis ter essa proximidade, essa conexão, que falta às vezes no mercado, as empresas estão tão distantes às vezes do público, e essa proximidade, a comunidade traz um pouco disso. Você comentou sobre a comunidade do Nubank, ela tem uma parte de gamificação, ela tem uma parte mais interativa, você vê isso com bons olhos, você vê isso como um próximo passo talvez das comunidades, muitas ainda não entraram nesse tipo de diferencial. Eu acho que não é necessário em toda a comunidade a gamificação, mas eu acho que quando você está ali, sei lá, concorrendo com o tempo das pessoas, que é tão escasso, a gamificação torna tudo mais divertido, então ao mesmo tempo que você vai consumir um conteúdo, uma informação que você quer, uma dica sobre vida financeira, você está ali recebendo conquistas, você está percebendo que você está evoluindo dentro daquela plataforma, então eu acho que tudo se torna mais prazeroso, é mais divertido, sabe? Mas eu não acho que toda a comunidade precisa disso. Cada comunidade tem o seu papel, a sua função. Show. Então, para a gente fechar, só uma última dica que você pode passar para o pessoal, como você vê o perfil do empreendedor do futuro? Eu sei que isso foge um pouquinho da comunidade, mas o que você acha que é um diferencial para quem está pensando, quem está começando a empreender agora, tinha muito empreendedor em início de startups aqui hoje, o que você acha que as pessoas têm que levar em consideração para olhar para o futuro e chegar no sucesso, que é diferente para cada um, né? A gente não pode generalizar o que é sucesso. E também essa conversa de futuro é complicada, a gente prevê futuro e tal. Mas eu acho que, falando do hoje, e aí talvez isso leve esses empreendedores para negócios mais bem-sucedidos, dá importância mesmo para conexões offline. E, óbvio, estabelecer ali um relacionamento que também se mantém no online, mas é isso, eu acho que o poder do offline sempre vai ser maior. E o empreendedor que está de olho nisso, que vai em eventos, que conversa, que troca cartão, eu acho que é um empreendedor que vai se dar bem, assim. Legal. É a minha humilde opinião. Valeu, obrigado. Tá bom. Valeu, Raquel.